Nenove B, liberação 2019, cobre o corpo, tá ligado Antes eu passava de bicicletinha entre becos e viela O nosso sonho louco de conquistar Transalp E você duvidava da nossa capacidade Dava risadinha e virava cara Mas aí o mundão girou, você vem na minha bota Implorando minha atenção, só porque lancei o meu foguetão Só porque lancei o meu foguetão Antes eu passava de bicicletinha entre becos e viela O nosso sonho louco de conquistar Transalp E você duvidava da nossa capacidade Dava risadinha e virava cara Mas aí o mundão girou, você vem na minha bota Implorando minha atenção, só porque lancei o meu foguetão Só porque lancei o meu foguetão Antes eu passava de bicicletinha entre becos e viela O nosso sonho louco de conquistar Transalp E você duvidava da nossa capacidade Dava risadinha e virava cara Mas aí o mundão girou, você vem na minha bota Implorando minha atenção, só porque lancei o meu foguetão Só porque lancei o meu foguetão É couve o corp na gravação Os menino é enjoado E você vai